Então, o cara tem mais... Nesse momento, eu nem tinha feito nada, não tinha comprado. Eu era só o conselheiro. Isso, então assim, não é grana dele, nada dele. Então, pra ele, é melhor pra ele tomar medidas assertivas e com a cabeça no lugar do que o cara que tá dentro do problema. Ele consegue falar, não, vamos por esse caminho. O cara que tá com o dinheiro ali fala, não, esse caminho é perigoso. Ele, não, é o melhor, porque ele tá isento, ele consegue pensar com clareza. É, e no começo, eu costumo dizer assim, quando você... A mata tava muito alta, sabe? Tipo assim, qualquer graminha que você tirava, assim, dava resultado. Porque eu tava... Não tinha nada, tava muito bagunçado. Então, aí eu peguei e fiz a lista e falei, cara, vou começar aqui, vamos lá. E aí eu fui entendendo uma coisa. Falei, cara, tá muito bagunçado. Aí fui... Nesse momento, eu já tinha alguns números. Fui olhar pros números e falei, cara, não sei o que que é o gato, não sei o que que é a Los Grandes. É foda porque, meu, a Los Grandes foi a primeira... Foi a pioneira, cara. Foi a pioneira. O canal de... Mano, olha o tanto de gente que se formaram, né? O Hudson, tiveram a oportunidade de contratar, pô, fizeram ali um crossover com o Serol. Se o gato não fosse tão louco, podia o Nobru ter ido, né, cara? Foram algumas oportunidades. Se tivesse antes, a história, de repente, até seria outra, né? Porque o que a Los fez, todo mundo seguiu depois, né? Mas você sabe que talvez não me encantaria tanto? Porque eu gosto muito da coisa de contrariar a estatística. Então, quando eu olhei assim, eu falei, cara, esse negócio tá tão bagunçado que virou um desafio legal. Eu falei assim, eu quero fazer esse negócio dar certo. Se tivesse muito arrumado, se tivesse talvez muito... Talvez eu não ia, no momento de vida que eu tava, não ia querer ali. Mas aí eu olhei praquilo e falei, Rodrigo, cara, eu falei, vou ser honesto com você, tá muito bagunçado. Falta organização, falta grana pra colocar. Eu falei, cara, me vende uma parte. Aí eu falei, aí é uma relação um pouco diferente. Caramba, você te pegou e falou, mano, eu vou arrumar isso daqui, tem potencial. Eu entendi o risco, eu falei, cara, eu não vou ser preso. Eu entendi até, assim, empreender é tomar risco. Você sabe, você vai empreender, você vai começar uma empresa, você fala, eu vou tomar um risco, é isso. Porque se eu quisesse conforto, eu tava ali trabalhando. Não que você não toma risco, mas o risco é de quem tá ali. Se eu fazer tudo errado, hoje, o risco maior tá ali em quem é o decidor. Então, quando eu olhei e falei assim, cara, tá muito bagunçado, mas dá pra arrumar. Aí eu falei, eu não quero estar aqui só de conselheiro, agora eu vou querer também... Uma fatia do bolo. É, eu vou querer organizar e ter uma participação maior e olhar pro futuro, não vou olhar pro agora, né? E aí foi nesse momento que eu falei, então vamos fazer o seguinte, Rodrigo, deixa eu entrar e, cara, a gente vai arrumar. E aí eu comprei 10% de dólares grandes. Falei, cara, tá bom. A outra empresa que eu vendi, eu fiquei com zero, zero alguma coisa de uma empresa que vale muito. Eu falei, 10% é muita coisa, tá ótimo. Aí comecei, aí depois desses 10%, um dia o gato chegou e falou, cara, não é justo esse negócio de 10%. Cara, vamos fazer o seguinte... Ah, ele percebeu isso? Depois do Nobru? Duas vezes. Depois do Nobru? Não, mas ó, eu vou falar disso daí. Eu vou falar disso daí. Porque eu vi um corte aqui que eu não gostei. Ampararam ele com uma pessoa que não é o gato. Ih, vamos ver, vamos ver. Ah, tá, sim. Tá, vamos já parar. Você pegou, você pegou. Sim, pegou, pegou. Vamos lá. Mas o gato, ele é um cara muito consciente. Então ele chegou pra mim e falou, cara, não tá justo esse negócio. Ele falou, fica com 20, não muda nada no documento e tal, mas vamos aumentar pra 20? Pode ser? A gente não tinha assinado ainda, tava assim. Beleza. Aí tem outra vez que ele chegou e falou, cara, tem que ser meio a meio. É sério. Ele me ligou, eu tava nos Estados Unidos, ele me ligou, falou, cara, acordei aqui, eu tava pensando, acordou três horas da tarde, eu acho que tem que ser meio a meio. Ele falou, eu só não vou mudar pra meio a meio ainda, porque eu acho que você vai ficar mais rico do que eu, você vai fazer um monte de coisa a mais, e aí vai ficar muito desigual. Então deixa 20, mas eu acho, eu queria te falar que eu acho que deveria ser meio a meio. Coisa do gato. Cara, esquece, não vamos... Era uma ligação desnecessária, porque não mudou nada e ele só fez um desabafo. E já tava assinado. Aí eu peguei e falei, Rodrigo, já tá feito, o documento tá pronto, tô feliz com 20, não quero mais do que 20, tá bom. Aí ele, não, tá bom, então tá decidido, vamos seguir. Malgata é muito consciente nesse ponto, assim, e várias vezes ele demonstra essa preocupação, ele fala, puta, cara, tem que ser justo. Acho que ele é um cara, ele busca muito a questão do justo, assim, acho que isso é uma qualidade muito boa. É por causa que assim, a gente sabe, a gente conversou com o gato, e depois, meu, é um meme, é engraçado a história dos 10%. E a gente sabe no começo, mano, ele tava no começo, o moleque que era empre... Tipo, não é empreendedor. Ali ele era criador de conteúdo, ele viu uma oportunidade, ah, vou pegar o meu branco aqui e tal. E assim, o Muka sabe, a gente sabe que no meio, inclusive nas organizações, você pega uma pessoa que tá ali com números baixos, se você vai criar ela, realmente você vai cobrar um percentual, às vezes um pouco maior, né?